E agora é o seguinte, ó, a gente lançou aqui um concurso de coreografia, tá? Onde a gente, as pessoas mandavam os vídeos, nós temos a nossa música, né, tema do Aratufulia 2024 e a promoção era a seguinte, a gente mostrava a coreografia, a pessoa, o telespectador, criava a sua própria coreografia, gravava o vídeo e mandava. A comissão julgadora escolheu e o vencedor está aqui. Na verdade, ele ganhou, tá? Um par de camarotes no Circuito Barrondina e a gente vai, por favor, chamar o grande vencedor, Francisco Fernandes. Seja muito bem-vindo, meu querido. Acredita, eu vou fazer uma pergunta que é de praxe, tá? E eu quero saber de você. Quando você gravou, você já acreditava que poderia passar a possibilidade de você ganhar esse prêmio? Com certeza. Aquela coisa, né, eu tinha aquela criação na cabeça e eu sempre gostei de dançar. Eu vi que era hora de meter dança, né, meu irmão? Meter dança mesmo. Meter dança aí pra galera aí da Bahia, do Brasil, ver aí o coroa de 60 anos jogando dança, metendo dança. O Francisco, gente, ele tem 60 anos de idade, mas uma vitalidade, sabe, que bota muito novinho assim, ó, aqui no bolso. Por enquanto, como é a programação do carnaval? Tá como? Rapaz, eu tô assim, todos os dias, saindo na rua, na pipoca. Na pipoca! Na pipoca! A Deus dará! É, mas curtindo muito. Ontem mesmo eu tava me divertindo muito, botando pra lá, meu irmão, metendo dança na avenida, né? Fui lá pro circuito lá do Campo Grande, jogando duro, coisa boa, viu, Alex? Coisa boa. Carnaval da Bahia é alegria, meu irmão. Carnaval da Bahia é coisa boa. Ó, você é alegria pura, viu? E eu quero botar aí o vídeo, né, que ele mandou e acabou levando o prêmio. Por favor, produção. Carnaval da Bahia é calinha, ó, tá quentinho, baby. Temperatura aumentando. Pá logo se preparando, salvando o carnaval, na Aratu. Papapapá, papapá, papapáia. Carnaval, só alegria, só de lembrar. Frio na barriga, vai começar. Então se liga. É isso aí, rapaz. Ó, eu vou te dar um ingresso, tá? Uma cortesia para o camarote. Vou te dar outra cortesia para o camarote, pra você se divertir, comemorar muito. Agora, aumenta esse beijinho aí, deixa esse microfone aí, vamos fazer ao vivo aí. Aumenta, 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 aumenta. Vamos lá, Chico! É isso aí, Chico! Um abraço pra você. Quer mandar beijos? Um abraço pra alguém? É casado, solteiro, enrolado, me conte. Alex, eu sou o cara mais comprometido da Bahia. Comprometido, é? Coitado então, viu, Calabreso? Coitado aí, leva ela aí nessa cortesia junto com você, viu? Mandar um abraço pra toda a galera do Arrocha, que eu sou um dos caras idealizador do Arrocha na Bahia. É mesmo, né? É, o Camisa 10 foi o primeiro casa de evento a lançar o Arrocha na Bahia, Salvador, Bahia. Que veio de lá de fora e eu abracei esse movimento. Candeias! É! Que você de cá abraçou! É, eu abracei aqui em Salvador e botei pra frente. Obrigado, meu irmão! A gente se encontra aí, viu? Valeu, saúde, paz! Aí no Camarote que eu vou estar lá e a gente vai dançar junto, fechou? Valeu, meu irmão! Um abraço! Saúde, paz! Esse aí foi o vencedor do nosso concurso de coreografia Aratufolia 2024! E aí